Olá, no Brasil a cada 11 minutos uma pessoa simplesmente some. O único levantamento oficial feito pelo Ministério da Justiça sobre o assunto revelou que são, no mínimo, 200 mil desaparecidos por ano. Eu sou Alexandre Matula e você acompanha aqui no Repórter Justiça, a partir de agora, o drama das famílias e os aspectos legais que devem ser levados em conta quando uma pessoa desaparece. Há mais de 10 anos, Edne Sofia não tem notícias do irmão. Charles desapareceu em 2003. Quando você sabe que uma pessoa morreu, você fica triste e tudo, mas você já sabe que morreu. E quando a pessoa some, você não sabe se está passando fome, se está bem, você almoça ali e você pensa meu Deus, será que meu irmão uma hora dessa já comeu? Será que ele está bem? Será que ele tomou um banho? Então a gente fica assim, triste. Charles passava uma temporada em Pernambuco e dias antes de desaparecer, ligou para a irmã dizendo que queria voltar para Brasília. Quando ele me ligou, ele falou que tinha perdido os documentos dele, para comprar passagem para Brasília. E aí o que você fez? Aí eu mandei a cópia do Certidão de Nascimento dele e ele perguntou se eu não podia mandar um dinheiro para ele. E aí eu falei, eu vou tentar, não sei se vai chegar aí, porque eu vou mandar pelo envelope. Aí eu coloquei o dinheiro, 50 reais e ele ligou de novo para mim, falando que tinha recebido. A certeza era de que em poucos dias a família estaria reunida novamente. A caminho de Brasília, ele fez o último contato com Sofia. Ele ligou para mim da Alvorada do Norte, da rodoviária de lá e falou, ó Sofia, eu estou chegando. Eu vou chegar daqui umas duas horas aí. E isso era que hora? Isso era na média de umas duas e meia da tarde. Então até o final da tarde era para a gente chegar? É, aí a gente ficou esperando, né? Aí minha mãe falou assim, ele está perto de chegar. Aí a gente ficou aguardando, aguardando e nada, nada de chegar, nada de chegar. Desde então, a família convive com a dúvida, com a incerteza. Há uma dor muito ruim, sabe? A gente viver sem saber se está vivo ou se está morto, né? A gente sonha com ele vindo, com ele estar bem, às vezes sonha com ele morto e tudo. É muito difícil viver com uma dor dessa que não cicatriza nunca, né? Quantas famílias sofrem essa mesma dor? De acordo com uma pesquisa da Secretaria de Segurança Pública do DF, são milhares. Só nos quatro primeiros meses de 2013, foram mais de 1.100 ocorrências de desaparecimento registradas nas delegacias do DF. E vale lembrar que a legislação ampara as famílias nesse momento. Não é necessário esperar 24 horas para registrar o desaparecimento de uma criança ou um adolescente, por exemplo. A Lei nº 11.259, de 2005, alterou o Estatuto da Criança e do Adolescente. E o artigo 208 determina que a polícia inicia uma investigação imediata nesses casos. Na verdade, nunca houve, embora tradicionalmente se dissesse, né? Tinha que aguardar 24 horas e até mesmo em alguns lugares a polícia não registrava com menos de 72 horas. Mas isso era mais uma praxe, no sentido de evitar que em casos mais de desespero do que de qualquer coisa, a pessoa já buscasse as buscas, quando na verdade não tivesse acontecido nada. Se o desaparecido não for encontrado, a família precisa agir e solicitar uma declaração de ausência. Está regulada pelo Código Civil também, em que se estabelece que a pessoa que desaparece ao domicílio sem deixar notícia nem representante, os interessados poderão requerer a declaração de ausência e a nomeação de um curador para que cuide do patrimônio do ausente. Depois de um ano da nomeação do curador, vem a fase da sucessão provisória. Se busca atender os interesses dos herdeiros, permitindo que se abra a sucessão, mas ao mesmo tempo, essa vai ser uma sucessão provisória para o caso do ausente retornar. Porque ele retornando, ele recupera todos os seus bens. Os herdeiros terão que devolver ao ausente os bens que tenham obtido, relacionados ao seu quinhão hereditário. É uma sucessão em termos da partilha dos bens como se ele tivesse morrido, mas apenas ela é provisória. Inclusive, os herdeiros prestam garantias para que o seu ausente retorne possa recuperar os bens no estado em que ele deixou. A morte presumida também pode ser declarada em acidentes trágicos, quando não há sinal de vida após o encerramento das buscas. Não existe aí prazo para que haja essa declaração de morte. Os interessados, basicamente os parentes, que vão requerer, é um procedimento judicial, tem que requerer que seja declarada a morte presumida. E essa declaração se dá pelo juiz, através de sentença, após o encerramento das buscas oficiais. No caso do pedreiro Amarildo, desaparecido desde julho de 2013, no Rio de Janeiro, o pedido de declaração de morte presumida não foi concedido. A explicação pode estar no fato de que a última vez que ele foi visto, passava por uma abordagem policial, o que por si só não caracterizaria perigo. O caso ainda está sendo investigado. Milhares de famílias gostariam de ter um final feliz, como o de Pedrinho. O menino, levado de uma maternidade de Brasília em 1986, foi reconhecido graças a um recurso da Polícia Civil de Envelhecimento, que permite mostrar como uma pessoa desaparecida ainda criança estaria hoje. O mesmo recurso está sendo utilizado pela Polícia Internacional na tentativa de achar a menina inglesa Madeleine McCain, que desapareceu enquanto dormia num quarto de hotel em Portugal, em maio de 2007. Quase sete anos depois, sem pistas do que teria acontecido, as autoridades portuguesas encerraram o caso em 2008. Mas a Polícia Britânica segue com as investigações. Legenda Adriana Zanotto